Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês o que é que eu tenho na minha mala e também na minha mala de trabalho. Mas antes de avançarmos, queria partilhar um bocadinho com vocês como é que foi o dia em que nós conhecemos os grandes vencedores do passatempo da Fanta no espaço Fanta By Us, criado totalmente para as nossas vencedoras que foi a Sofia, a Jéssica e a Mara. Foi um prazer estar com elas. Podemos pôr a conversa em dia, conhecermos um bocadinho melhor, fazer os desafios que apareciam no digital em vida real. Também foi super divertido. E perceber também um bocadinho a lógica por detrás das escolhas das vencedoras. E eu e o Miguel adorámos este dia e eu sinto que as vencedoras também adoraram. Portanto, desde já, queria deixar o meu grande obrigado à Fanta por proporcionar este espaço tão giro e divertido para todos nós. E também a vocês pessoal que estão aí em casa e participaram neste desafio porque realmente foi super divertido e nós adorámos fazer parte dele. Se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Vamos então começar pela mala mais pequenina que é a minha mala de dia a dia. E eu vou primeiro mostrar-vos qual é que é a aparência dela. É esta mala da Guess que tem sido uma das minhas favoritas, como vocês sabem. Eu já falei várias vezes sobre ela aqui no canal. E ela é muito, muito gira. Eu gosto imenso. E para além dela ser pequenina, cabe imensa coisa que para mim é sempre um plus. Desde já eu aviso e clarifico que a minha mala não está limpa e está exatamente como a bagunça costuma estar. Portanto, vamos abrir e ver o que é que nos espera. E uma das primeiras coisas que eu tenho aqui logo à vista é esta bolsa. E esta bolsa é a minha bolsa SOS YouTube. Que tem aqui dentro o quê? Tenho cabos, tenho os meus fones, tenho cartões de memória, enfim, caneta, várias, várias coisas que são sempre úteis, que andam comigo para todo lado e que normalmente eu esqueço-me sempre de colocar quando, por exemplo, levo uma máquina e não tenho cartão. Ou não tenho aqueles cabos, ou não tenho aqueles fones que preciso para editar quando não estou em casa. Portanto, esta é a minha malinha SOS. A minha bolsinha, aliás, SOS do YouTube. Mais coisas que tenho aqui. Tenho aqui as chaves do estúdio. Obviamente não podem faltar. É neste porta-chaves muito giro da H&M. Que eu lembro-me que foi mesmo na altura que eu fiquei com o estúdio que eu fui comprá-lo no mesmo dia para celebrar. Queria uma coisa nova, um sítio novo. E comprei eu na H&M. Eu acho muito, muito mimoso, muito fofinho mesmo. E tenho aqui também a minha powerbank, que até faz um match perfeito com o porta-chaves. Ele é todo rosinha e depois tem aqui um espelho, que eu acho que é muito prático para a maquilhagem. Óbvio que também não me posso esquecer das chaves do carro e de casa. E eu tenho as chaves juntas. Eu sei que provavelmente vocês vão me dizer aí nos comentários abaixo que eu não devia ter, porque depois faz muita força na ignição e estraga a ignição do carro. Mas a verdade é que as chaves não são assim tão pesadas. Nem eu porto as chaves. Eu escolho sempre este assim de fita para encontrar mais facilmente dentro da mala. Mas eu sou péssima para me esquecer das chaves do carro. Portanto, eu junto tudo e assim não me esqueço de nada. A minha carteira é super pequenina e é da Bimba e Lola. Eu gosto imenso dela. É assim com estas margaridas e é toda pretinha. Eu adoro carteiras pretas e malas pretas. Portanto, para mim, não me faria de todo sentido comprar outra cor. Mas gosto de ter assim um padrãozinho, uma coisa diferente. E tinha o porta-moedas aberto, por isso é que eu estava aqui a tentar arranjar esta situação antes de vos mostrar. Aqui tem o compartimento para os cartões e depois a carteira é bastante simples. Tem aqui o porta-moedas. Tem aqui também uma zona de arrumação fora. E de lado mais espaço para cartões e outras coisas que eu queira colocar aqui. Nomeadamente eu tenho aqui o confeti que me caiu no concerto dos Years and Years. Se vocês sabem que eu até fiz uma tatuagem e tudo por causa deste papelinho. Portanto, é um papelinho da sorte e então eu tenho sempre dentro da minha carteira. De resto, é tudo maior das confusões de Inês Rochinha. Típica mala. É papéis, é batons, saquinhos pequeninos que eu claramente devia ter aqui alguma coisa dentro e já não tenho. Outra coisa que eu também tenho aqui é o chamado passador por muitas de nós youtubers. Mas, basicamente é um adaptador para vocês poderem colocar o cartão SD diretamente no iPhone. E assim, quando vocês tiram fotografias na vossa máquina, podem colocar logo aqui o cartão e ela passa automaticamente para o telemóvel. Está imenso jeito. Muito mais do que o Wi-Fi e essas coisas. Portanto, normalmente todas nós temos e andamos com ela para todo lado. Tenho aqui três batons. Como eu vos disse, já é típico na minha mala. Tenho este da NYX que eu gosto imenso. Tenho este Lip Oil que é mesmo só para hidratar. E tenho aqui um da Pixi que também utilizei no outro dia. Elásticos, Lip Liners. Enfim, eu acho que isto não é mais o What's in My Bag. É mais o que é que eu posso tirar da minha mala e que já não me serve. Mais papéis. Tenho o Gloss da Fenty Beauty que estou a utilizar hoje. Pestanas falsas. Bem encarqueadas. Porque eu provavelmente fui a algum sítio e não as queria deixar lá. Queria reutilizar Ideoniste. Portanto, nem vale a pena levá-las para mais nenhum lado. Penso que a última coisa que tenho aqui dentro da minha mala são mesmo estes brincos. Que são os brincos da Shein. Que estão aqui, não sei muito bem porquê. Talvez porque pensei que poderia ser útil para trazer para o escritório e gravar vários vídeos seguidos. Por vezes acontecem. Antes eu me com roupa e assórios e coisas atrás. Para poder mudar de look consoante os vídeos que eu vou gravando. Portanto, é uma possibilidade. Pode ter sido por causa disso. Como vocês podem ver, a minha mala está vazia e ela é bem espaçosa. Como eu tinha dito, ela é pequenina, mas cabe imensa coisa. E vou, então, agora passar para a minha mala do escritório. Que esta, assim, é pesada e normalmente leva muita coisa. A mala que eu utilizo para o meu trabalho, eu acho que já vos tinha mostrado, é esta daqui. E plin, para trazer as coisas aqui para o escritório. Ela é muito, muito porreira. Porque tem imensa arrumação. E para além disso, ela é toda almofadada por dentro. Portanto, protege muito bem o computador. E o fundo é amarelo exatamente para vocês conseguirem logo distinguir o que é que está aqui dentro. O que é que vocês podem tirar e não tirar. Portanto, eu adoro esta mala. É sem dúvida uma das minhas favoritas. No primeiro bolso aqui da mala, eu tenho a minha internet portátil. Que é a minha internet 4G. Ela é da NOS. Não é uma internet mais fantástica à face da terra. Mas eu aqui no escritório, obviamente, preciso de internet. Normalmente, quando faço uploads, faço em casa. Porque a minha internet de casa é brutal. Mas eu, como trabalho em ambiente de co-working, não nos é permitir ter contratos nestes espaços, nestes escritórios que nós estamos. Portanto, aquilo que eu faço é utilizar esta internet 4G para responder a e-mails, para estar a editar. Serve-me perfeitamente. Agora, para fazer uploads de vídeo é muito mais complicado. Mas é muito fixe. Porque eu posso levar para qualquer lado e fazer as minhas coisas. Portanto, é sem dúvida um plus e já me deu muito jeito. Mesmo dentro da mala, tenho esta bolsa. Que é um necessário lindo da NABLA. Que supostamente era para maquilhagem. Mas, adivinhem só. Como eu sou youtuber, o que é que eu tenho aqui dentro? Tenho câmera de vlogs. Tenho mais cabos. Tenho mais adaptadores. Enfim, tudo coisas que me são úteis para o meu dia-a-dia. Tanto para gravar, como também para colocar no computador. Coloco também aqui o carregador do meu computador e muitas das vezes também do meu telemóvel. Mas ele neste momento está a carregar. Por isso é que eu não partilhei com vocês. E depois, neste compartimento aqui, que até tem uma fitinha para agarrar, tenho então o meu computador. Que é o computador que eu utilizo para editar os meus vídeos, para responder a e-mails. Enfim, a tratar de tudo. É a minha máquina de trabalho. No outro compartimento, tenho aqui a minha agenda. Que até é a agenda da Dri Driz, que eu utilizo non-stop. E eu confesso que já tentei passar tudo para digital. Mas eu não me consigo organizar com digital. Eu preciso de escrever para me lembrar. Portanto, eu ainda utilizo a minha agenda. E depois tenho aqui também este caderninho. Que até foi a Purina que enviou para mim, que eu adoro. Que é comigo e com a Elsie. Onde eu tenho aqui coisas mesmo da minha casa. Que eu às vezes venho para aqui, organizo e também giro um bocadinho a situação da casa. E de outras coisas que eu tenho para tratar. Portanto, este caderninho é para eu não me esquecer das coisas que tenho para tratar. Caído aqui dentro da mão, tenho mais uma caneta. Para não variar, porque eu tenho sempre canetas em todo o lado. Estou a ver se tenho aqui mais alguma coisa nos bolsinhos para vos mostrar. Mas não tenho. Ah, e por fim tenho, obviamente, os meus óculos. Eu tenho-os assim dentro deste saquinho. E eles são assim. Eles são da Mais Ótica. Estes. São super giros. E eu gosto imenso deles. Também tenho uns aqui no escritório. Que são da Multi Óticas. Mas que têm exatamente a mesma graduação. Mas eu gosto de ter sempre uns aqui. Porque como estou muitas horas ao computador, convém ter alguma coisa que me ajude a manter os meus olhos. Oh, impeques. E também tenho estes que andam comigo para todo lado. Para utilizar em casa. Para utilizar caso vá para algum sítio trabalhar. A não ser aqui. Bem, e a minha mala está oficialmente vazia. Como vocês podem ver. Portanto, eu vou-me despedir de vocês. Desta vez com óculos que eu sou um bocadinho diferente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta tag de 1900 e troca o passo. Porque é mesmo uma das tags mais antigas do YouTube. Aliás, eu não sei se alguma vez já tinha gravado. Portanto, se for uma estreia aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado ainda mais. E que tenha sido divertido de assistir. E vocês já sabem como é. Se gostam destes vídeos aqui no canal. Deste desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, ative as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E se houver alguma tag do vosso interesse que vocês gostariam que eu fizesse. Deixem aí nos comentários abaixo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado pessoal. E que tenham um dia super iluminado. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. 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 E é claro, vemo-nos no próximo vídeo.